Pessoal, as católicas feministas querem mudar a igreja católica, querem que a igreja não tenha padre, seja pró-aborto, pró-LGBTQ2A+, não sei o que lá, e também querem uma papisa, uma mulher no lugar de papa. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Fala Questão Keogamo. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, antes de mais nada, deixa eu deixar claro pra vocês, eu não sou católico, então eu não entendo até que ponto isso daqui vai contra a doutrina católica, ou vai a favor, ou tudo bem, eu não sei o que lá. Eu lembro de, muito mais novo, quando eu estava justamente confrontando essa questão da minha espiritualidade, se eu teria alguma religião ou não, alguém falou pra mim alguma coisa do tipo, olha só, a doutrina católica não pode ser um self-service, você escolher, não quero isso daqui, isso daqui, isso daqui, esse outro aqui eu não quero comer não, não quero aceitar esse outro ponto não. Ou você aceita a doutrina inteira da igreja, ou você não aceita. E isso foi um dos pontos que eu cheguei à conclusão de que eu não sou católico. E aliás, eu sou ateu, porque eu não acredito, não tem nenhuma religião que eu vá aceitar as coisas todas dela, e eu acho que não existe nada mesmo, a gente tem uma reação química que vai durar um tempo aí, depois acaba, e é isso aí mesmo. Mas enfim, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça, eu imagino que isso seja verdade, você não pode pegar a doutrina da igreja e escolher o que você quer. Mas você pode, talvez, eu imagino que sim, contestar algumas dessas coisas, discutir algumas dessas coisas, porque, de fato, a igreja ao longo dos anos mudou, ela teve várias encíclicas e, enfim, novos ensinamentos, novas doutrinas, novas ideias ao longo da história. Até o concílio, que fala quando mudam as regras da igreja, o Conselho de Nicea, por exemplo, foi o que estabeleceu o que a gente conhece hoje como igreja católica. Até ali, já era ano 300 d.C., tinha um monte de coisa diferente ali que o pessoal chamava de catolicismo. Mas enfim, esse grupo aqui está querendo sugerir algumas mudanças, e a expectativa deles é que o Papa Francisco esteja aberto a esse tipo de coisa. Então, esse grupo quer... Eu não sei até que ponto isso é válido, ou seja, assim, eu sei que você não pode escolher o que você acredita ou não. Ou acredita em tudo ou não acredita em nada. Mas talvez você possa ser, né, contestar alguns pontos, né. E o que eles estão fazendo é criando um grupo chamado... Um grupo internacional popular chamado Maria 2.0. Olha que bacana, reinventar a Maria, é isso aí. E aí eles defendem essas coisas que eu falei, né. Eles querem repensar normas em relação ao aborto e ao celibato, por exemplo. Aliás, o celibato na igreja, eu não sei não, mas ela não era uma coisa que foi constante ao longo da história, não. Houve época que padres podiam se relacionar, né. Foi depois de um determinado ponto que se tornou obrigatório o celibato. Eu acho que aborto não, aborto sempre foi da doutrina católica. Então, esse grupo surgiu em 2014, é formado por católicos gays, bissexuais, transgêneros e coisa e tal, que se reúnem para discutirem fé e religião, né. Grupos, assim, estão fortalecendo, coisa e tal. E daí estão dizendo que... Aí estão falando aqui que o Papa está propondo mudanças estruturais na igreja. Quem vê de fora acha que é algo pequeno, mas não é não. É isso daí. Esse Papa eu não duvido não, hein. Esse Papa Francisco me parece realmente bastante progressista, né. E, bom, estão dizendo aqui que metade do clero é gay. Não sei dizer sobre isso, não sei dizer... Enfim, eles querem uma nova igreja, uma coisa legal. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que isso é uma coisa que é legal? De novo, eu não entendo, não sei se isso daí é alguma coisa bacana, né. Se pode se questionar esse tipo de coisa. O que me parece mais, nesse caso, é que esse tipo de instituição, que é uma instituição cultural, elas são meio que imutáveis, né. Você pode, perfeitamente, criar uma outra igreja. Não tem nada que impeça, né. A cisma aconteceu assim. Você teve lá, todo o protestantismo surgiu como uma divisão da igreja católica. Eu não vejo problema nenhum de haver uma divisão nesses termos aí na igreja católica novamente. E sair esse pessoal progressista fazendo esse tipo de coisa, dando esse tipo de ideia e coisa e tal. Me parece que exigir que todos os católicos passem para esse lado é uma coisa realmente que tem alguma resistência entre os católicos. E, curiosamente, eu acho que nem tem tanta resistência assim entre o Papa e muitos daqueles arcebispos aqui do Brasil, daquela confederação dos bispos do Brasil, né. O pessoal é esquerdista pra caramba. Eu duvido que eles tenham resistência lá. O pessoal deve se amarrar nisso daqui. Enfim, é, rapaz, o negócio é que o pessoal quer um monte de coisa mesmo. Agora, mais uma vez, eu acho que enquanto movimento político, ou seja, de achar que isso aí vai aumentar o número de católicos no Brasil, eu acho que isso daí é um erro. Eu já expliquei esse negócio. Eu não tô dizendo que o movimento gay, que o movimento LGBT não tem pautas justas. Tem, evidentemente, que tem pautas justas. Realmente tem muita coisa ainda a se avançar no reconhecimento, na igualdade das pessoas. Agora, isso não é, de forma alguma, a prioridade da maior parte do povo brasileiro. A maior parte do povo brasileiro é conservadora, é católica do catolicismo, aquele antigo mesmo. Não é essas coisas novas, inclusive não gosta muito dessas novidades. Essa é a minha visão sobre como é o pensamento das pessoas. De novo, não estou dizendo que não seja uma coisa relevante. O que eu tô dizendo é que isso daí tá muito, mas muito longe da realidade. Isso daí tá mais pra diminuir o número de fiéis nas igrejas católicas do que pra aumentar. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.